E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog pro canal. Hoje é segunda-feira, dia... Peraí, deixa eu ver que dia, nem tô conseguindo ver o dia. Ai, não sei não, gente. Vou botar passando aí pra vocês. Então, ontem eu fui na Lagoa, esqueci de gravar pra vocês, né? Vou ver se no final do vídeo, de repente, eu boto alguma foto aí, alguma coisa. Fui na Lagoa ontem, ontem eu tirei dia de foco, foi domingo, não vi vídeo nenhum no YouTube. Primeira vez depois de muitos e muito tempo que eu fiquei sem ver vídeo nenhum. Ontem eu não vi vídeo nenhum. Aqui tem uma roupinha na corte, ó. Lavei algumas coisas, ó o sol. O sol hoje tá quente aqui no rio, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Minhas plantinhas tão sofrendo com o sol, gente. Aí botei tudo pra cá, marido passando aqui na frente. Gente, ó, lavei as roupinhas só que veio da praia. Só que veio da praia. Aí já lavei, já botei ali, ó, pro sol. A piscininha do meu filho tá montada ali na frente, ó. Aí lavei essas roupinhas aqui, né, pra não deixar acumular. Aí troquei roupa de cama. Fora essas coisas eu não vou lavar roupa, não. É, acho que tá dando chuva só pra quinta-feira. Então amanhã ou depois de amanhã eu lavo roupa pra não juntar. E aí não esqueci de gravar pra vocês. Então eu vou gravar ali eu fazendo meu almoço, um vlogzinho aqui do meu dia. Se não der pra terminar hoje eu termino amanhã. A gente vai mostrar uma coisinha ou outra, ó. Essas plantas que eu deixei aqui só são as plantas de sol mesmo, ó. Só as plantas que suportam sol. É onze hora, cacto. Essa planta aqui é a mesma dessa aqui. Ela adora sol. As outras tá ficando tudo queimada. Eu botei aqui na área e botei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a piscina do meu filho tá aqui, ó. Já até cai uns matinhos dentro, ó. Vai ficar caindo o bichinho, mas depois ele não quer entrar mais. A gente lavou. Enchemos, gente, ontem, enchemos no sábado. Botamos um pouquinho de água, ele ficou um pouquinho. Aí ontem a gente foi pra Lagoa, né? Ele não tomou banho. Mais tarde ele deve entrar um pouquinho. Mas ele já tá começando a ficar com dor de garganta, né? Porque aí tomamos sorvete lá, né? Fomos mais pra passear. Ó, peraí. É, ouvi a música, mas essa música ali não tem direito de autorar, não. É a música do vídeo da... Que eu tô assistindo ali, já tá no finalzinho. O vídeo da minha amiga Iracy. Minha amiga Iracy e meu amigo Reginal. Tá mostrando uma churrasqueira lá da casa dos filhos deles. Da filha, né? Da filha deles. Comprou? Aí eu tô vendo o vídeo, ele tava no finalzinho. Eu vim e comecei a gravar um vlog pra vocês, ó. Minha juba. Alfinete, né? Tava todo queimado, botei pra cá. Essa aqui já ficava aqui mesmo. Tá suculenta. Aí que eu botei essas plantas aqui, ó. Que tá tudo queimado. Botei minha roseira, ó. E essa aqui que tá aqui mesmo. Eu botei pra cá. Eu não tô com muita planta, não, gente. Eu não vesti muito no negócio de planta. Porque tava com obra, né? Como eu falei pra vocês. Então essas plantas aqui já tinham. Já veio da minha outra casa. Essa aqui minha prima me deu. E aí as outras já trouxe. E fui fazendo muda de suculenta. E eu não tenho muita planta. Eu tenho vontade de comprar planta. Queria comprar samambá, essas coisas. Mas com obra, né? Porque a gente tava mexendo muito com obra. A planta sofre demais. Então tem que tá tudo ajeitadinho. Aí eu só tô mantendo essas mesmo. Né? Comecei a fazer um canteiro ali no canteiro. Não acabei. E vou fazer meu almoço, né? Porque já tá passando da hora. Vou fazer um almoço rápido, fácil. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Fogando meu arroz. Já tô aqui botando meu feijão pra ferver. Feijãozinho eu cozihei a gente ontem, né? Aí temperei. Ontem meu filho botou aqui pra panelinha. Já ferveu. Só ele almoçou ontem aqui. Que ele não foi com a gente pra lagoa. Não quis ir. Vou botar água aqui no meu arroz. Pera aí. Ontem em casa, né? Como eu tava falando, ó. Sobrou esse pouquinho de arroz. Não tem muito não, gente. Mas eu vou fazer bem uns bolinhos. Não vai dar muito bolinho não. Mas eu vou fazer. É... Vou botar um ovo aqui. Queijo ralado. Uma salsinha. Salsinha não. Cheiro verde que eu tenho ali. Cheiro verde. E eu vou botar um pouquinho de trigo. Vou fazer uns bolinhos. Vou fritar. Eu mostro pra vocês. Já botei uma linguiça ali na airfry. Conforme fazendo aqui meu almoço. Vou mostrando pra vocês. O arroz aí. Você tá afim de comer um arroz fresquinho. Não quer comer arroz dormido. Então não vai jogar fora, né? Que a gente não pode despertar nada. Claro que não. Tá tudo muito caro. Ó. Coloquei um ovo aqui. E coloquei queijo ralado, né? Queijo ralado a gosto. Se você depois achar que tá sem sal. Você bota sal. Eu não vou botar não. Porque meu arroz já estava com sal. E o queijo ralado também já tem sal. E Deus me livre. Eu não posso consumir muito sal não, gente. Porque eu sou hipertensa. E é bom evitar, né? A gente calou. Né? Ficar comendo muita coisa com sal não é bom não. Pode subir a pressão aí. Então, eu evito muito sal. Aqui em casa a comida é com pouco sal. Tô aqui picando a minha, ó. Tô com uma mão só, né? E caiu pra cá, ó. Tô picando aqui. Que eu congelo o meu cheiro verde. Minha cebolinha eu congelo. Congelo num pote, a cebolinha. No outro cheiro verde é quando eu quero, ó. Pronto. Aí eu vou misturar isso aqui. E o trigo vem pra dar aquela liguinha, né? Ó. Congelo aí no estrado, ó. Compra R$0,89 no mercado lá no dia de feirinha. Aí lavo, né? Tudo bem direitinho. Pico e já deixo congelado. Ó. Então, você não vai desperdiçar o seu arroz. Ó. Seu arroz de ontem. Eu aqui em casa a gente esquenta, né? Esse arroz aqui não é nem de ontem. Esse arroz já tinha sobrado de sábado. O meu filho comeu e ainda sobrou. Só ele almoçou, como eu falei. Aí eu tô fazendo ali um fresquinho pra gente almoçar. E esse aqui eu vou aproveitar pra fazer o bolinho, ó. Ele fica assim, ó. O arroz vai ficar bem molhadinho no ovo, ó. Aí você vem com um pouquinho de trigo. Vai jogando aos poucos pra dar a liga. Aí depois você joga na gordura quente e frita os bolinhos. Pronto. Escorre no papel toalha e tá pronto o seu bolinho de arroz. Se você tiver cenoura na tua casa, você rala a cenoura e joga também que fica gostoso. Se você quiser botar um queijo picado, uma mozzarela assim, ralada, eu acho que deve ficar bem gostoso, hein? Com a mozzarelazinha ralada, né? Fica bem gostoso esse bolinho de arroz. Eu adoro. Vocês gostam? Por aqui, ó. Botei a linguiçinha aqui. Vou dar uma virada nessa linguiça e jogar uma batatinha, ó. São só um monte de hoje. Linguiça com batata, arroz e feijão. Tá saindo por aqui, ó. O bolinho tá saindo por aqui. Nossa panelinha véia. Não me interessa, sei lá, é coroa. Tá um bobo lá cantando, gente. Começa a cantar, ele canta também. A panelinha véia que eu uso pra fritar as coisas, ó. Tô nos bolinhos aqui. E deu esse tanto de bolinhos. Só aquele pinguinho de arroz que tinha. Olha quanto bolinho deu. Ó. O arroz já tá pronto por aqui, ó. A gente já fez uma baguncinha aqui, ó. Ó. Arroz. Deixa eu a panelinha. Três copinhos de arroz que eu fiz, ó. Feijão. Agora é esperar a linguiça lá e a batata lá. Tá muito fit essa comida não, né? Bolinho de arroz, batata. Tudo muito gordo, né? Tá muito fit não, meu povo. Acho que é um dia sem caminhar aí. O tênis me fez um calo também no pé. Não comprei outro tênis ainda. Mas hoje eu acho que eu vou, né? Esperar refrescar um pouco. Porque tá um calor. Um sol quente danado. Você tá falando a partir de hoje? A partir de hoje eu quero que você me chame de meu amor. Aonde for. Aonde for. E você falar assim. Meu amor, posso fazer isso? Tem que ser assim. A partir de hoje é meu amor. Nada de jagunço. Tá vendo, gente? Eu chamo ele de jagunço aqui, ó. A boca feia. Fala de educação. Mendo bolinho. Eu chamo ele de jagunço e ele me chama de jagunça. Aí tá falando que agora eu só posso chamar de meu amor. E eu falei, você só vai me chamar de minha princesa, então. Aonde tivesse que me chamar de minha princesa. É muito ridículo, né? Ó. Gente, o povo do Instagram adora ele. Olha a linguiçinha. A batata ainda não tá muito boa, não. Vou tirar a linguiça já, já. O povo do Instagram já vê ele lá. Já tá até famoso no Instagram. Tem até um destaque pra ele lá no meu... No meu Instagram. Eu adoro ele lá, a casa das brincadeiras dele. Aqui quase que ele não faz brincadeira, não. Só parece assim de relance. Pronto, a minha batatinha. Ficou pronta a linguiça, ó. Linguiçinha de churrasco na airfryer. Fica muito bom. Eu não escaldo antes, tá, gente? Eu boto ela direto. Vou virando. E fica como se fosse aquela linguiçinha assada mesmo, churrasco. E a batatinha é a mesma coisa. A batata eu corto. Como soltou a gordura da linguiça, a batata não ficou ressecada. Mas se você fazer só a batata, ela fica ressecada. Eu gosto de jogar um pouquinho de azeite, tá, gente? Essa batatinha aqui, né? De casa que a gente fala, né? Não é aquela pré-pronta, né? Então, eu gosto de jogar um pouquinho de azeite. O bolinho ficou assim. Arroz e feijão, vocês já viram? E é isso. Farofinha. Que não pode faltar da iocca, que a gente gosta. E esse é o nosso almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha, deixe o comentário. Foi um videozinho... Acho que não ficou longo, né? E eu vou trazer mais vídeos assim de rotina, que eu sei que vocês gostam mais desse tipo de vídeo aqui no canal. Beijinho, tchau e fui. Tchau, tchau e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí